Quase 800 brasilienses devem ser diagnosticados com câncer de intestino só esse ano. Ninguém quer estar nessa estatística. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer. O Setembro Verde, então, chama atenção para o diagnóstico precoce da doença, que é o terceiro tumor mais comum entre os homens. É o que falamos hoje no nosso quadro Saúde Preventiva. Olha aí. A gente vai conversar, gente. A gente vai conversar. Caraca. Agradecer primeiro a Papai do Céu, a Deus, a Deus e a Deus. Como eu falei, segunda-feira está com o sorriso de vocês, que a chuva desce a gente, o sorriso de vocês, a forma como vocês tratam a gente, da energia, da gás. O Julião que entrou aqui no dia 4 de janeiro é o outro que está saindo. Graças a Baixa de Deus e de Mamãe do Céu a vocês. Muito obrigado, viu, meninas? Muito obrigado mesmo. Essa foi a minha última sessão de quimioterapia no dia 9 de junho de 2021. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer de intestino, eu perdi o meu chão. Foram seis meses, desde o diagnóstico até a primeira alta médica, de muitos medos e incertezas. Até porque esse tipo de câncer é o de terceira maior incidência entre homens no Brasil, perdendo apenas para o câncer de próstata e o de pulmão. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, só neste ano mais de 45 mil brasileiros serão diagnosticados com neoplasia, que é uma massa de tecido anormal que pode surgir em diferentes partes do corpo, o tão temido câncer. Aqui no Distrito Federal serão pelo menos 770 novos casos relacionados ao câncer de intestino. Esse número se deve a dois fatores, na minha opinião. Um, a falta de prevenção, a realização de colonoscopia na faixa etária adequada, e uma alimentação inadequada na população. E essa alimentação inadequada está começando cada vez na idade mais precoce. Segundo o especialista, além dos fatores genéticos, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, a ingestão de bebidas alcoólicas e o sedentarismo estão entre as principais causas do surgimento do câncer de intestino em pacientes cada vez mais jovens. O câncer de intestino é muito vinculado a uma dieta inadequada. O que é uma dieta inadequada? Principalmente o uso de alimentos ultraprocessados, que hoje, infelizmente, do ponto de vista cultural, se inicia cada vez mais cedo, cada vez temos crianças comendo ultraprocessados, e isso vai trazendo um processo inflamatório cumulativo no intestino. Esse tipo de tumor não costuma dar sinais nas fases iniciais. E, normalmente, quando o paciente descobre a doença, ela já se espalhou para outros órgãos, dificultando o tratamento. Por outro lado, com os exames preventivos, o câncer de intestino pode ser evitado antes mesmo que o tumor apareça. O câncer de intestino é um dos poucos tumores que tem um exame de prevenção real. Se fizermos uma colonoscopia e foi identificado um pólipo, esse pólipo é retirado, isso evita um câncer futuro. Importante é que o câncer de intestino não dá sintomas. E, quando ele dá sintomas, ele já pode estar avançado, como uma obstrução intestinal, um sangramento. Então, precisamos fazer uma busca ativa desse tumor a partir dos 45 anos de idade com a colonoscopia. Existem outros exames, além da colonoscopia, mas a colonoscopia consegue avaliar e, eventualmente, se tiver um pólipo, já retirar o pólipo, já fazendo o tratamento preventivo de um possível câncer de intestino. Para a coloproctologista Cynthia Abdala, o preconceito ainda é uma das principais barreiras para o diagnóstico precoce do câncer de intestino. A colonoscopia é um exame de extrema importância, imprescindível para homens e mulheres para a prevenção do câncer de intestino. Esse é um exame que nos permite tanto fazer o diagnóstico precoce de tumores, dos cânceres, como também diagnosticar lesões benignas e retirá-las, prevenindo que elas evoluam para um câncer, para os tumores, para o câncer coloretal, tumor de intestino. Para passar por esses momentos tão difíceis, algumas coisas são fundamentais. Primeiro, é você ter esperança, ter certeza de que lá em cima tem alguém olhando por você, acreditar que a cura é possível. Segundo, ter o apoio da sua família, dos seus amigos, saber que tem gente que gosta de você, que te ama, faz toda a diferença. E talvez, um dos mais importantes de todos, deixar o preconceito de lado e procurar a prevenção. Gil, obrigada por compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Isso traz outro valor para essa reportagem. Beijo e parabéns pela cura.